Olá, você minha amiga, tudo bom? Eu vou te mostrar os mini discs que eu comprei, amigarias, é assim, funciona assim, eu tenho eles, aí tem esse site, o Discogs, que você vai catalogando que compra, sabe? Então tá, e aí eu não sei se eu te mostro só por aqui, porque já tem uns que eu já coloquei tudo aqui, ou eu mostro eles físicos assim, tipo, aqui ó, tá vendo? Ó, ele tá aqui, eu tenho mesmo, ó lá, ó lá, tá vendo? Meio bobo, mas não tem problema, ou tem, não sei. Ah, eu vou mostrar esse aqui pra você, é engraçado te mostrar esse, porque esse aqui é da Mizuki Ariza, tá vendo? Então, né, tipo sua, sua chará, engraçado que ele brilho inteiro na pronta, quando tá assim, porque tá com o flash ligado de celular. Bom, eu mostrei um pra você, então, eu mostro todos agora, velho. Ah, não, então, essa é a Mizuki Ariza, né? Então pra você achar o, no site, tem o código dele, no CD, tá vendo? C-O-D-A-7-7-8. Então aí você vem aqui no site e tal, você pode digitar, Mizuki Ariza, blá 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 blá, ou usar o código. Eu uso o código que é mais, mais, preciso, mais preciso pra você achar. Deve tá por aqui em algum canto esse. Não, não achei. É, eu não achei mesmo aqui, peraí, calma. Meu teclado tá longe também. Ah, eu acho que não, eu não tenho esse, às vezes não tem, porque a pessoa tem que ir cadastrando, né? Então eu vou fingir que esse não tem. Ou deve ter, eu não vi aí na lista. Então esse aí não tem. Tá, mas o outro tem, com certeza. Ou não, também. Esse aí é a Nami Amuro. E todos estão com esse, na assinatura do cara, né? Então, You Are My Sunshine. Da Nami Amuro, tá aqui, ó, esse aqui. Você não vai conseguir ver, porque tá muito longe, mas... Aí você vê a capa aqui e tal. É, ela tá aqui. Eu não tenho capa de nenhum deles. Single, Stereo, blá, blá, blá. Sing, Stereo. Nami Amuro. You Are My Sunshine. Ó, que bonitinho. Eletrônica pop. Tem o estilo ali dela. Bem bacana, né? Vai pro próximo agora. Eu não escutei todos ainda. Eu gravei todos, mas não escutei todos ainda. Eu escutei alguns, não todos, mas eu escutei alguns. Happening Here It Chains. Do TRF. Então, a pessoa que comprou, que tinha esses singles, era muito fã deles. Tem um monte deles aqui. Aí, ó, Happening, TRF. Aí tem a capa, a traseira na capa. É J-Pop também. Noventa e cinco. É tudo de noventa e cinco ou noventa e seis, mais ou menos. É o décimo segundo single deles. Bom, é isso. Não, não é só isso. Tem mais. Mas é, é isso que a gente... Vou ficar olhando com você hoje. Então, tá. Vai outro. Crystal Waters. Não escutei isso ainda. Então, a gente vê aqui. Crystal Waters. Crystal Waters. Deixa eu ver se tá aqui, por aqui. Em algum canto, por aqui. Talvez esteja por aqui. Talvez não esteja por aqui. Eu não sei nem quem toca esse negócio. Cara, não deve tá por aqui. Senão, a gente ia achar. Ou Crystal Waters é o nome da pessoa. Ou do single. Eu achei, tá aqui. Crystal Waters. Gipsy Woman. Eu não sei se você consegue... Se tu manja, é pra saber. Aqui tem o nome das músicas. Ah, então. Tem lá, da, de, lá, lá, da, da, aqui. E se você procurar aqui... Tem uns... O finalzinho é meio parecido, né? Que tem canji similar. Bom, então eu tô falando muita besteira. Então eu não sei. O que eu sei é que tá aqui, tá o código. PHDR30. E aqui tá o código. PHDR30. Então tá certo. É este single deste CD. Mini disc. São singles, né? Tem três a cinco músicas, no máximo. Tá. Próximo. J-Walk. Eu acho que não tem esse. Eu tenho. Ah, tem. Tá aqui. Tá bem aqui. Ele é de... 91. É country, parece. Olha lá. Ele vem assim, ó. O CD é igualzinho o meu. Quer dizer, não dá pra ver. Mas ele é azulzinho. Pá. Tá bonitinho. O meu também. Ele é country rock. Uau. E assim, eu gosto de ir conhecendo as músicas, né? Então eu vi um monte de single meio barato ali vendendo. Eu falei, ah, vou aproveitar. Muito bacana. Pera aí só um pouquinho que eu já vi. Bom. Eu fiz só o nariz. Tá. Próximo. Este é o Globe Departure. Vamos procurar Globe Departure. Ó, falei o inglês sem querer. Eu fiz outro vídeo hoje em inglês pra minha outra amiga. Ela perguntou quais jogos eu tenho. Eu gravei a coleção inteira pra ela. Aqui, ó. The Patchers, Globe, J-Pop, Ballad, 96. Primeiro de janeiro. Abriu o ano com esse single aqui. Não vai focar porque tá focando a tela e não é o negócio. E eu joguei o maior zoom aí possível. Ah, focou um pouco. Dá pra ver quem é que toca. Então é o Globe Departure. Globe Departure. Tem um monte pra te mostrar. E... Ah, eu vou te mostrar todos, né? Se der tempo. Tem tempo pra gravar o vídeo, cara. Tomou o Bicahala. Tomou o Bicahala. Eu não li antes de mostrar. Então eu devo ter falado errado. Tomou o Bicahala. Devo ter falado errado também. Enfim. Esta menina aqui. Eu acho. I'm proud. Não, talvez eu tenha errado. E aí você olha o código aqui. Pdx tal. Vai ter por aqui, ó. É... É outro single, mas. Como é o Pdx 10.01. Da Tomobi. Tá aqui, achei. Pronto. Bonita foto, bonita foto. A traseira da foto e não dela. Muito engraçado. Enfim, Pdx 10.01. Sinti Pop, J-Pop. Bem bacana, bem bacana. Bem bacana, bem legal. Então, TRF. Love, Peace, Forever. Deve estar por aqui, ó. TRF. Love, Peace, Forever. Ah, e tem uma foto aqui atrás. E tem eles imitando os Beatles. Uma foto meio que, sei lá, parecida com os Beatles. Interessante, interessante. Bom. É, eu vou mostrar assim. Não dá pra ver, o negócio não é transparente, mas... Ah, eu... Ah, não sei. Eu tenho mais... 10 minutos... 17 minutos pra te mostrar tudo. Não vai dar tempo. Ou tem limite de gravação do celular por causa da memória dele. Enfim, tem um monte aqui. Mas os meus favoritos mesmo... Tá, esse aí que eu te mostrei agora, eu não sei mesmo. 91. Ah, então. É assim que eu consigo achar o que é o quê. Porque aqui... Eu não vou saber nunca o que que é. Nunca se eu nunca aprendi a japonês, né? Mas assim... Olhando pelo código, dá pra ver. Eu não vou olhar pelo código agora. Talvez seja essa daqui, ó. Talvez não. Não deve ser essa. Porque só tem duas músicas nessa. Vamos ver se eu consigo achar sem saber quem é. Eu não vou conseguir achar sem saber quem é. Obviamente, eu não vou conseguir achar sem saber quem é. Mas tá, eu... Ah! Esses caras aqui... Não, não são, não. É, não, não são. Ah... Será que é esse? Não, também não é. Então, é por isso que é importante você saber pesquisar pelo código. Enfim. Enfim. KKK. Ah... Eu lembro da Mariah Carey. Tá aqui. Eu só... Eu sei como está esse. Tá aqui, pronto. Mariah Carey. Mariah Carey, com os boys to bed. Que eles tocam. É... Neil Jack's swing. Que é tipo pop. E... É tipo K-pop. Só que é meio... Animado. K-pop também é animado. Enfim. Enfim. Na verdade, eles fazem... É... Ah, meu. Vamos ver, vai. Já... Já comecei a falar. Os R.B. Soban. From Philadelphia. Founded in 1988. Ó. Ó. Eles ainda lançam coisas. Ó. 2017 não é tão longe assim, tá? É um pouco, mas nem tanto, tá? Enfim. Tem um monte de coisa aqui. Ah, e o site deixa marcado com o coisinho aqui do lado. Aqui, ó. Tem o coisinho aqui do lado. Falando que eu tenho o coisinho da... Da coleção. Ó. Tá. Eu vou te mostrar pelo site mesmo. Hitomi sexy. Tem ela aqui toda sexy. E o cd sexy dela. Midi disc. Eu vou ficar falando assim, mano. Dos more kids. Ó. A postura dela vai ficar com dor também. Enfim. J-pop 96. Ainda não escutei. Vou marcar toda a linha aqui já. Já vai te mostrando. Dos. Baby, 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 baby. E aí tem aqui, ó. O single. Rádio. Edit. E é instrumental deles. É bacana. É bacana. Hitomi. In the future. 96. Hum. 96 faz um tempão. Mas não 2017. 2017 não faz muito tempo. Enfim. Aí tem aqui. Nakabori. Seiko Matsuda. Bonito cabelo dela. A moda em 96 era assim. Mr. Child. Children. Duran. Ó. A capa. Que triste. É. Meu celular não desliga o flash. Quando começa a carregar. Começa a gravar. Então você tem flash gigantesco no tela. Globe. Kiyosuke. Riburu. Stay. Truth. Cover. Girls. Tá. Próxima linha. Meu Deus do céu. Não vai dar tempo. Então. Os que eu já mostrei. Eu vou mostrar de novo. Meu Deus do céu. Vai. Fuji. Fuji. Fumi. Eu tô rindo. Desculpa. Fumi. Fugi. Tá. É. J-Pop 93. É um single também. Só tem single. Por que que eu tô repetindo isso? Esse aqui eu te mostrei já. TRF. Bonitinho. As fotos dele. Eu já mostrei esse. Ó. Já mostrei ela também. Muito bonitinha ela. Globe. The Patchers. J-Walk. Crystal Waters. TRF. De novo. Nami. Aburo. E o Arba Sunshine. Aska. Não escutei esse cara. Só tem J-Pop aqui. Não tive sorte de comprar sem querer das minhas bandas favoritas ainda. Não. Mentira. Eu comprei esse. Tem do Dries Comptrú. E eu vou ficar fã de Dries Comptrú pra você quando chegar lá. Get along together. Eu não sei o nome desse cara. Dá pra clicar e descobrir aqui, ó. Ah, é. Nem precisa clicar. Ele mostra aqui. Oh. 93. Não faz muito tempo. Porque eu nasci em 94. Então, é. Não faz muito tempo. Charanqui. Charanqui. Ah, Charanqui. A capa é um anime. Não, não é um anime. Pop Rock. My Baby. Oh. Original. Karaoke. Hum. Então, eu tenho que escutar tudo isso ainda. Muito desrespeitoso ficar falando deles assim. É. Love Phantom. Olha. Que interessante essa fonte, né. Love Phantom. Da hora. TRF. Tem um monte deles. Um monte deles. Tomou. Micahala. Já mostrei ela. Naomi Camp. O quê? Naomi Camp, meu. Como assim? Isso é uma surpresa pra mim. Como na Naomi Camp, meu. Não é possível. A modelo? Nossa, cara. Ela fez propaganda da Motorola. E aí, ela fez propaganda da Motorola. Eu era criança. Eu falei. Achei ela linda. Fazendo propaganda da Motorola. E é isso aí. Toshinobu Kubota. Não sabia que tinha na Naomi Camp. Cara, muito interessante. Gley Beloved. Gley. Gley. É o Pokémon Gley. Não, mentira. Não é. Fukuyama Masaharu. Masaharu. Ah, eu falei certo. Eu acho. 24 de março de 94. Novinho. Just Like Me. Nabi. Amuro. Don't Wanna Cry. J-Pop. Eu tenho que escutar tudo isso ainda. É a oitava vez que eu falo isso nesse vídeo. Goji Tabaki. Não sei quem é. E é legal isso de não saber quem é. Eu acho muito mais interessante. E não sei me comprar coisas. Gente que eu nunca ouvi falar. Enfim. V6. Music for people. É Eurobeat, cara. É interessante. Theme Music of Come Century. Come Century. Ah, é porque 95 era quase um novo milênio. Eles começavam a fazer as coisas de novo milênio e tal. Mas é. 96. Freedom. Cara, que interessante, né? Fechou. Nabi Amuro. Ah, bonita a roupa dela. Essa foto ficou legal também. Bacana. Eletrônica. Oh. Sif Pop. É quando o Pop tem muitas. Muitas coisinhas de eletrônica. Assim, meio eletrônico. E eles fazem isso. Mentira. Eu não faço ideia do que eu falo pra vocês. Vamos descobrir aqui. É isso mesmo. Eu acho que não explica. É. Tem só os sintéticos. Sintéticos. Uma tradução bem idiota. Olha lá. Tem esses aqui. Que você consegue ver quais. Desses artistas nunca antes vistos na música. Fechou aqui. Dreams Come True. Minha banda pop favorita. Na época ainda tinha outro cara também. Ele saiu depois. Ele fez coisas erradas. E saiu. O baixista. O baixista. O Masato Nakamura. Ele fez a trilha sonora dos dois primeiros jogos do Sonic. Sonic. Yeah. Love, love, love. A música de amor mais emocionante que tem. Muito bonitinha a letra dela. Tem a versão em inglês. Nesse single não tem inglês. É a minha Yoshida que canta. Esta mulher aqui. Ó. Ai. Não sei se tem ela aí. Tem o site dela. Vamos ver o site dela. Se ainda tem o site dela. Não tem o site dela. Ih. Não tenho o site dela. Ah. Então. Não tenho o site dela. Não dá mais pra saber de onde ela tá. Tá aqui ó. O site dela aqui. É. Não. Não tenho o site dela. Talvez eu não consiga acessar o site dela. Vamos ver com a VPN. Se eu consigo acessar o site dela. Provavelmente não. Ásia. Agora eu tô na Ásia. Vai. Não. Não tenho o site dela. Hip. Já era. Não. Já era nada. Tá aqui ela. Miwa Yoshida. Ah. Ela cantou. Ela. Ela casou com o cara do Fuzzy Control. Que era uma banda também. Enfim. É ela. Ela é legal. Ela é legal. Eu juro que ela é legal. Ela é da hora. Ela nasceu em 88. Novinha. Igual eu. É. Que é novinho e não novinha. Ah. Que engraçadão. Mas é. Love, 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 love. É uma música muito legal. Dreams Come True. Não sei ler isso aqui. Eu deveria saber. É. Não. Eu não deveria saber. Ninguém é obrigado a nada. Vamos descobrir aqui. Suki. Suki. É Suki. Então. Suki. É. Isso aqui é aqui. Esse é Su. Né. Suki. Bonitinho. Ai. Que bonitinho. Tá aí as fotinhas. O que que é isso aqui? É. Não dá pra ver. Mas eu vi. Eu não vou mostrar. Não. Mentira. Tem ela. Tipo. Levantando a saia. Parece. De escola. Não sei. Coisas de japonesa. Coisas de japonesa. É. Que horror. Desculpa. Tomou micahala. I believe. É. Tá. Eu não tenho muito o que falar. Eu vou ver se ela já. Ela ainda lança coisas. Lança. 2015. O último disco dela. É. Memories 3. Memories 3. Memories 3. Ah. Eu tenho 3 singles dela. Depois. Não tenho mais nada. Será que ela tá ativa ainda? Não sei. Vamos ver. Universalmusic.com Ih. Eu tenho 3 minutos pra te mostrar tudo. Não tenho aqui. Já deve ter mudado de gravadora. Ou sei lá. É. Tá. Dami Amuro. Chase the chance. Dami Amuro. Vamos ver se ela lançou mais coisas. 2015. Ela lançou sim. Tá. Speed. Body Soul. Banda. É banda que não dura muito. Ah. Esse aqui durou. 2012. Cara. Depois disso. Mas nada. Uma pena. As bandas do Japão duram tão pouco. Eu acho muito triste. Muito triste. É. Speed. Body Soul. É o que eu tava mostrando agora. Globo. Sweet Pain. Sweet Pain. É. Tem uma menina ali. Parece. Tem. Ai ai. Yumi Hamasaki. Eu não tenho nada dela. Gostaria de ter. Muito chique. Ela. Bem. Enfim. Tem essa banda. Que eu não sei o que é. Que tá escrito. Ah. É o Coiso Quee. Que a gente viu mais cedo. O Sharon Quee. Será que eles lançaram mais coisa ainda? Bem antigo. Não. 98. Eles já pararam de mandar coisa. Não. Tem uns 5 em 2013. Ah. Saúde. Pra mim. Um minuto. Vai. Yen Town Band. Tá aí ó. 12,90. 12,90. Elas estão vendendo por 12,30. Um 5 em deles. Esse. Ai. Desculpa. Só tem mais esse e outro. Mano. Então. Ah. Já acabou. Era o último aquele. Deixa eu ver. Ah. E outro. Outro. Os CDs japoneses que eu tenho. Que dá pra achar aqui. Ah. Esse aqui. Esse aqui. Ah. Acho que só. Tá. Hideki Kaji. É o Indie Rock. Indie Pop. Ah. Tá aqui. Eu tenho esse CD. Eu comprei ainda no Seba também. E tem a Utada. Maravilhosa. Primeiro CD dela em inglês. Ah. Muito linda ela. Todos os CDs dela. Sempre ficam em primeiro lugar. Eu acho que. Com exceção de um ou outro. Cadê? Rapidinho. 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 Discografia. Olha lá. Um. 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 Três. Tem um que tá em dois aqui. O meu primeiro dela. E o outro que tá em terceiro aqui. Mas. É em primeiro. Pô. Um. Doze. Muito linda ela. Último CD dela é.